Tem muita gente confundindo a alíquota do Simples Nacional pensando que está pagando uma alíquota e está pagando outra. Por quê? Porque não sabe a diferença da alíquota efetiva para a alíquota nominal do Simples Nacional. Mas agora essa dúvida vai acabar e você vai entender realmente como você acha aí a sua alíquota, o imposto que você paga dentro do Simples Nacional, que não é aquele que está na tabela, mas ele precisa ser calculado. Bom, eu sou o contador Altair Alves, você está no canal do Gerando Empreendedores, um dos maiores apoios para amigo, pequeno e médio empresa. Em todo o Brasil já se inscreva, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. E vamos ao vídeo. Grande parte das pessoas, quando falam de Simples Nacional, olham a tabela do Simples Nacional e na tabela ela verifica o quanto ela tem que pagar. Só que essa tabela que a gente olhava diretamente na tabela e tinha o valor do imposto, era a tabela antiga do Simples Nacional. Quando a gente fez a última atualização, a gente teve uma nova forma de calcular. E aí tem alguns parâmetros que são importantes. Então, quando você pega a tabela do Simples Nacional, nós temos a tabela 1, anexo 1, 2, 3, 4, 5, até o 5. Então, a 3, 4 e 5 serviços, 1 comércio, 2 indústria. A tabela não é a alíquota que eu vou pagar de imposto. A alíquota que tem ali é a alíquota nominal. É a alíquota que eu vou usar para calcular o meu Simples Nacional. Então, como é que eu descubro isso? Eu tenho a fórmula lá, pode digitar aí fórmula do Simples Nacional. Vai aparecer a fórmula onde você tem que usar o seu valor acumulado dos últimos 12 meses de faturamento, a alíquota que você vai achar na tabela que é a alíquota nominal e depois o valor a deduzir. Para essas três informações, dentro da fórmula, você acha a sua alíquota efetiva. Então, você usa essas três informações para achar a sua alíquota efetiva, que é a alíquota que realmente você paga imposto. Porque tem muita gente que fala assim, ah, o imposto do Simples Nacional no anexo 3 é de 6% a 33%. Não, 33% é a alíquota nominal. Você ainda vai usar essa alíquota, o valor a deduzir e o acumulado dos últimos 12 meses para achar a faixa lá na tabela. Então, é assim, eu pego a tabela do Simples Nacional, o anexo lá, acho quanto eu faturei nos últimos 12 meses. Vou lá na tabela, acho a faixa. Ah, eu faturei 2 milhões, então vou lá na faixa de 2 milhões. Lá tem a alíquota efetiva, a alíquota nominal e o valor a deduzir. Você pega essas três informações, coloca na fórmula, calcula e você chega na alíquota efetiva que você, naquele mês, deve aplicar no seu faturamento. Isso é feito via sistema, mas é importante você saber que é feito assim. Porque tem muita gente que olha a tabela, tem lá a alíquota nominal e pensa que é a alíquota que ele vai pagar realmente de imposto. E não, precisa ser feito um novo cálculo e agora você já está sabendo o que é a alíquota efetiva no Simples Nacional, o que é a alíquota nominal no Simples Nacional. Então, precisou de assessoria para a sua empresa, para abrir gestão financeira, contábil, fiscal, trabalhista, você pode contar com o Gerando Empreendedores. Os links estão na descrição desse vídeo. Um grande abraço e até nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí